Tô passando aqui no minhocão, ó, e eu tô vendo uma manifestação tão grande quanto o Bolsonaro. O mínimo deve ser um povo aí que não entendeu nada sobre feminismo, sobre... Ou deve estar equivocado quanto ao Bolsonaro, os 10 Bolsonaros, em relação às mulheres. Pra você ter uma noção, são só crianças, adolescentes, que não devem ter muito entendimento sobre o que é a política, né? E um montão de gente ali animando a torcida, e aí já acabou a manifestação deles.